Os games de corrida atingiram um nível de sofisticação altíssimo. E quando na trilha tem moto, quadriciclo, picape e até gaiola, a corrida fica bem maluca. O ritmo é alucinante. Aquela donalina, né? Um realismo surpreendente. É diferente do que tudo que a gente já tinha visto, né? A tecnologia 3D, ela veio pra te dar uma profundidade maior no jogo. Você sente as folhas vindo, a areia vindo, a lama, tudo isso caindo na sua cara enquanto você tá correndo. É, e com essas novas tecnologias, os jogadores estão cada vez mais no controle, praticamente dentro do jogo. O objetivo, claro, é vencer. O que muda é a distância entre o ritual e o real. Os dois andam escolhidos nesta nova leva de games. No rali, você pode escolher o tipo de veículo. Por exemplo, motocicleta. Onde passa uma pessoa, passa a moto. Então, acho que a gente leva uma vantagem boa nisso. Opção 2, picape. O legal da caminhonete 4x4 é que eu consigo fazer a manobra que é o pêndulo. E que dá controle perfeito da tração do carro. Alternativa 3, quadriciclo. Ele concilia o prazer do veículo de 4 rodas, de vir de lado numa curva. Você conseguir ter um controle de derrapagem e a versatilidade até da motocicleta. Ou então, a gaiola. Ela se destaca nas partes das retas e curvas de alta velocidade. A vantagem no videogame é que, em dezembro, você aperta o botão e começa de novo. Já para o piloto de verdade, que em um carro como esse daqui não tem essa. Por isso, precisa de técnica. Por exemplo, para dar um zerinho. Vamos tentar? No game, não existe circuito pronto. As trilhas vão se abrindo de repente. O que o carrinho responde na realidade virtual é praticamente o mesmo que a sensação que a gente tem na pista. Então, a derrapagem de traseira, a derrapagem de saída, mesmo uma saída de frente, que é difícil um jogo simular isso, ele consegue fazer com perfeição. A pergunta é, o jogo copia a realidade ou é a realidade que se inspira no game? Acertou quem escolheu a letra A. O esporte evoluiu tanto que os fabricantes de jogos é que correm atrás das manobras mirabolantes das pistas. Você escapa de traseira, você vira, você capota. Tudo isso acontece na vida real e é isso que a gente tenta trazer para o jogo. O cenário muda toda hora e a cada nova fase o grau de dificuldade aumenta. Os jogadores adoram. Os catalhos dentro da natureza, pulando árvore, passando por cima de casa. Isso que é importante. É parecer realmente que você está ali naquele lugar. Eles toparam imitar o jogo e reproduziram as manobras que hipnotizam a galera. E você mergulha num outro mundo por um momento, assim. Agora os pilotos de verdade vão experimentar o outro lado da brincadeira, enquanto os pilotos de joystick abraçam a realidade. Ou pelo menos tentam. O Zé Henrique não consegue nem ligar o quadriciclo. É mais fácil o videogame? Com certeza é mais fácil. É só apertar o botão, a gente sai aqui e não estou conseguindo sair de jeito nenhum. Se tivesse um controlinho aqui, era mais fácil. Vamos dar uma forcinha para ele? Aplausos 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 Aplausos